Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Fazia muito tempo que eu não recebia nada do AliExpress. Essa compra eu fiz no dia 4 de janeiro, foi postada no dia 7 de janeiro e recebido dia 4 de março, totalizando assim 90 dias. Vamos abrir para ver. Aí está, eu comprei 3 peças do mesmo vendedor, esse aqui é um instrumento para remover a aquina espinha, com esse ladinho aqui dele, esse aqui também, comprei também um relógio, muito bonitinho por sinal. E também um protetor para teclado, muito bem baratinho desse vendedor. E é isso, continue assistindo os meus vídeos, se inscreva no meu canal. Tchau!